Galerinha, melhor receita pra tirar a ressaca Acaba com a ressaca na hora, tá? Copo d'água bem gelado O segredo dele tá bem gelado, tá? Olha bem Ai, ai Uma costela com cebola com bastante molho A melhor cerveja que você tiver Olha gente, cozinha na panela de pressão Cheia de cebola Enche um copo até na lista E dá aquela lapada na goela Pra dar um susto na goela Acabou a ressaca